Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, já sabe, já deixa aquele like pra ajudar o canal, se inscreve aí, deixa o like e vamos falar um pouquinho sobre Onesa, tá, que tá disponível ainda, a gente tem quanto tempo ainda pra disponível, ó, se você não tiver ele, tá, você tem 8 dias pra formar, como você forma ele, você tem que formar Ayas, tá, você vai ter que fazer o seguinte, vai no mundo aberto aqui, ó, rapidinho, você vem aqui, ó, pode vir aqui, ó, insetos, faz a quinta missão com o Konzo, Ahn, você pode vir aqui também em Fortuna, faz a quinta missão lá com, o que é o nome do bichinho lá? É o Odico? É o Odico, acho que é o Odico, é, quinta missãozinha lá também em Fortuna, em Demos, mesma coisa, você vai procurar a mãe aqui em Demos e faz a quinta missãozinha com a mãe, belezinha, aqui em Necralist, show? Feito isso, você vai formar Ayas, você pode ir também em Marte, tá, ou pode vir aqui na maquininha, ó, no mercado, você clica aqui em cima, destaque, ressurgência Prime, tá, que a gente faz que a gente troca Ayas por relíquias, né, então, você tem 8 dias pra isso, tá, então, você tem aqui, vamos cá, mesa, tá, tem as relíquias aqui, ó, compra umas duas de cada, pelo menos, tá, a gente chama o pessoal pra abrir com você, tá, então, você vai ter, vai ter partes que são Primes, partes que são douradas, né, e partes que são pratas, tá vendo aqui, ó, No caso aqui, no Anality, o Neza, o sistema dele é comum, né, que seria bronze, aqui, o Neza é prata, peraí, em comum, aqui temos também, aqui é dourado, ó, esse aqui, primeiro, você tem que comprar umas 5 dessas, tá, eu compraria uma, acho, duas dessas, duas dessas, aqui é prata também, aqui também é prata, em média, a prata, eu abro 3 relíquias, eu consigo pegar, isso, todo mundo da PT abrindo, tá, gente, tá, então, aí você vai formar Ayas e compra aqui, Compra uma e abre com os amigos, assim vai, belezinha, vamos fazer uma passagem bem rápida das suas habilidades do Neza, e aí eu falo mais ou menos o que a gente vai fazer, vamos fazer as suas habilidades dele, né, seguinte, tem Fire Walk, que é um caminho, fica pegando fogo, tá, isso aí é legal também, remove os status, dá um daninho, mas remove os status, tem esse arremesso do Anel de Fogo, eu não uso muito isso aqui, é ele que eu acabo tirando pra colocar outras habilidades, tá, A terceira, que é legal, isso que você vai tancar o dano, você aperta o 3, você vai receber um monte de dano, nesse anel aí, traspas, né, e esse dano vai ficar acumulado nesse anel e ele que vai tancar pra você, tá, e o quarto, habilidade aqui, você vai empalar os inimigos, tem outras configurações aqui, gente, aperta o Tab aqui, ó, tá, e você vai tendo aqui algum tipo de dica, tá vendo aqui, ó, ó, tá, Conjura a Blaze Chakran em um inimigo empalado pelo Divine Spears, criará um segundo Chakran, e assim vai, tá, então, mas basicamente, resumindo aqui, usa um, pra você não ter esse problema de status, né, show, usa aqui o 3, que vai te tancar, e o 4 vai empalar os inimigos, pra ter um controle de grupo lá, e aqui a segunda eu vou tirar e vou mostrar o que eu fiz, tá, tem a passiva dele também, é, ele vai deslizar mais rápido, tá, e tem esse tipo mais longe, ele vai, né, não usando muito isso aqui não, Basicamente a passiva dele, mais ou menos, tá, mas, é basicamente isso, resumindo, é um cara muito tanque, certo, a terceirabilidade do Nesa vai deixar você muito tanque, foi de bola, vou estar usando nessa build aqui, a ataca cerâmica, onde que vem essa, essa arma, ela vem na Night Wave, acho que não tem, né, essa semana não temos, ela vem, ok, ofendas de crédito, tá, fique esperto, que ela vem aqui, qual que é a mais cia dela, deixa eu dar uma olhadinha aqui também, A adaga cerâmica, vamos colocar aqui no nosso codex, universo, armas, e vamos colocar cerâmica, aqui, ó, tá aqui, ó, certo, Ahn, deixa eu ver se mostra alguma coisa, ó que é legal, ó, ó que interessante essa arma, a princípio, você olha pra ela assim e fala, ah, 10% de chance de crítica, né, 1.5 de, 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 de crítica e está 20%, Não é nada assim, tem armas melhores, só que tem um porém, né, essa arma veio da versão dela em Carnon, né, então você tem que fazer o que? Nessa votação não tem, tá, mas fica esperto aqui, Quando vim aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, ah, eu já usei, né, já tornou outra votação aqui, tem outras armas que estão aqui, tá, tem a Torid, tem a Toxicist, tá, mas fica esperto, quando vim, você pode fazer essa arma aí, pode estar usando outra arma quando vem com Neza, tá, gente, pode usar a própria Guandão, quer ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui a Guandão, também fica legal, que veio com Neza, Então se você for abrir as Helicas lá, você vai ter a Guandão também, que é uma ótima arma, deixa eu pegar aqui o ataque pesado, eu usei o ataque pesado, né, é, 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 deixa eu ver, pode tirar aqui, ó, pode pôr gelo aqui, você pode fazer uma bilhazinha de gelo, tá, ou troca isso aqui, ó, você põe aqui, ó, o Tóxico, essa bilhazinha que ficou legal, você põe isso aqui, ó, põe esse mod aqui, ó, pronto, ó, certo, pode pôr esse mod aqui, vai ficar bacana pra você, belezinha, tá, só que lembrando que essa build aqui, aqui, ó, eu tô usando outro tipo de, de jeito de jogar, mas aí depois vocês, eu fiz no vídeo do Culeervo, explico direitinho sobre essa build aqui, tá, beleza, mas eu vou voltar aqui pra cerâmica, o legal da cerâmica, você tem aqui, ó, gente, ó, você tem essa parte dela aqui, ó, do Encarnon, tá, então isso aqui, o que acontece, deixa eu criar uma buildzinha nova aqui, vou pôr a platininha aqui, e vão sair aqui pra vocês verem uma coisa que legal, ó, vou aprimorar aqui, ela nessa posição dela aqui, ó, ó, que interessante, ó, ela já tá com, vou voltar aqui no rapidinho aqui, aprimorar, lembra, ó só, a versão dela, Encarnon, vai chegar com 40 de chance crítica, ó, não tem nenhum modo, nenhum modo aplicado, tá vendo aqui, ó, tem 40 de chance crítica, o legal, olha só que interessante, ó, tem uns 5 de posição de Riven, 5, tá, por quê? se você parar pra pensar, eu coloquei aqui, ó, eu ativei aqui o dano culpa-corpo, né, na primeira evolução dela, na segunda, aumenta o dano base, mas sem eliminar inimigos com armas primárias, mais um combo, deixei, alcance, tá, e o importante aqui, ó, aumentará a chance crítica em base, mais 30, tá, foi a última evolução que eu deixei, então como ela já tinha 10% de dano crítico, ela foi pra 40, beleza? então você tem uma arma aqui muito forte, ó, e aí você pode fazer também, ó, que legal, ó, posso colocar isso aqui, ó, só essa parte que eu colocasse dois mod juntos, já foi pra 150, lembrando, olha só, 150, valores acima de 100 poderão gerar acertos críticos elevados, laranja, certo? valores acima de 200 poderão gerar acertos críticos ultra vermelho, agora, como eu tenho um Rivenzinho aqui, cara, olha só esse Riven, foi pra 240, rapaz, vai só bater dano crítico, tá? mas, não se preocupa não, a gente vai fazer uma Buildzinha aqui, sem Riven, que foi essa daqui que eu fiz, tá? o que acontece? na minha Build, tá? lembrando, como eu tenho o Riven, tá? então eu optei pra não mexer muito na Build, tá? então eu fiz aqui uma Buildzinha, aonde eu tô fazendo o que? no lugar do Riven, você pode até tentar usar o gelo, tá, gente? não se quer é ruim, não, você pode vir aqui, ó, pode colocar gelo também aqui, tá? tá? vai dar um Viralzinho, beleza? ó, como ele tá usando aqui, tóxico, né? vai usar aqui um gelo, interessante, aí eu preferi usar também com esse mod aqui, pra tirar madura, tá? aí também dá pra brincar, show? então, aí como tem muito crítico, então, ó, Blood Rush, Chance de Crítica, até no Riven House, Chance de Crítica ó, o Shatter, vai aumentar o dano crítico, né? então a gente vai ter o maior múltiplo de crítico aqui também, tá? aí, coloquei aqui, né? pra aumentar o dano culpa-corpo, certo? nesse caso aqui, tá? como eu não tô usando aqui, ó, essa parte, eu fiz, montei um mobilo de gelo tá vendo aqui, ó, 450, mas confesso que essa aqui ficou legalzinho também, tá? essa aqui eu só usei um mod do Umbra, tá? e também pode caber, né? porque você pode perceber aqui, ó, tá? esse Dream, habilitar a Ternokai aumentará a chance de oportunidade de 50% de dano crítico em 32% para ataques de Ternokai, beleza? basicamente isso aqui, ó lembrando que toda build, gente, é uma referência você pode estar mudando os mods e ver de acordo com o que você gosta de jogar aqui deixou? e importante, eu gostei isso aqui, ó conjurar a habilidade e fornecer a 60% para ele dano corrosivo aos ataques então eu vou estar sempre usando a habilidade do Neza, né? usar sempre o 3 o 1 direto, olha pra tirar o status então a gente acaba usando bastante habilidade se você ver que você não tá usando nada usa o 4 do Neza pra empalar os inimigos deixou? o interessante do Tox aqui, gente, tá? ó que legal, isso aqui vai me dar dano corrosivo, certo? quando eu fiz a missãozinha de sobrevivência lá, quase 100 anos em outro lugar quando eu vi um acólito ele é muito fraco com relação ao corrosivo então você vai matar muito mais fácil ele, tá? pena que essa arma aqui não tem muito corte, tá? é uma arma que tem aqui, ó corrosivo, perfurante e só tá? não tem um... eu tentei fazer uma mídia de corte mas não ficou boa, não aqui não ficou, ó tá? eu preferi essa aqui, ó tá bom? se você tiver horrível, aí você pode também, né? chutar o pau da barraca, né? isso aqui ficou... ficou bravo, rapaz aí eu vou montar um outro aqui, tá? usando... 240 dano crítico, ó tá vendo aqui, ó aqui tá me dando... 218, né? essa aqui tá me dando 128 essa de gelo me deu 150 e vou montar uma mídiazinha aqui burlesca e vou ver se eu consigo, né? porque geralmente eu não consigo usar os dois mod por riven aqui esse aqui tá meio difícil acho que aqui eu não vou conseguir colocar, não provavelmente acho que aqui não tá? mas depois a gente monta aqui uma brincadeirinha aqui, tá? então eu vou fazer primeiro uma build no padrãozinha sem riven e aqui fica o seu gosto, tá? você pode tirar esse mod aqui e fazer de acordo com o seu... se você gostar show? vou deixar aqui uma Torid que também foi forte belezinha, ó corrosivo glacial minha Toridzinha aqui, ó corrosivo não vai entrar muito em detalhe mas... basicamente a Torid, tá? também tem a versão dela em canon tá? então eu tô usando aqui, ó espectro... espectro encarnado, né? revolução 1 deixa ativado essa parte fuzilada final arremesso estendido estendido e por último aqui limiar da sobrevivência aumenta a chance de crítica da base em 15% aumenta a chance de status em 15%, tá? tem a Toxicist que eu faço, eu não jogo muito com ela mas deixo um buildzinho pra vocês também aqui fiz uma versãozinha gasosa eu acho que, eu não sei se a radiação seria legal na radiação é bem legal, né? contra corpos, tal e tem a versão gasosa com o infestado show? aí deixei isso aqui, ó evoluído, ó eu deixei... aumenta o dano base em 60% tiro... 33% de dano direto a outra é mãos de francotirador menos 5% de recuo da arma e aumentará a chance de crítica base em 20% beleza? não, não joguei muito com ela a Torid ficou legal, tá? a Torid e a Daga Cerâmica foi legal agora eu vou falar um pouquinho sobre a build que eu fiz, tá? eu tô jogando com essa buildzinha aqui, ó a primeira build o que eu fiz aqui, ó? eu tirei a segunda habilidade do Neza que é aquele anel onde você remessa o anel, certo? mantive o tanque, né? que é essa parte aqui da terceira habilidade então eu foquei mais o quê? ia aumentar ainda mais o dano da arma cerâmica tá vendo aqui, ó? certo? além de tudo eu posso usar o mod né? como eu tô usando aqui na habilidade da Valkyrie beleza? eu posso fazer o quê? usar esse modzinho aqui que basicamente aqui, ó eu mato o inimigo e ela mantém o combo ativado tá? então eu fico com a 12x e vou indo, 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 tá? e aí não decai o legal também daqui, né? ó aumenta a velocidade de ataque minha em 80% os inimigos já irem próximo de mim vou ficar mais lento 75% tá? e dura 23 segundos mas como eu uso esse modzinho aqui, ó cada inimigo que eu matar certo? vai praticamente não se preocupar com a habilidade 2 ativar ela novamente se você não quiser você pode colocar outra coisa aqui também, tá gente? eu coloquei o energizer aqui também fui a cana pra aumentar ainda mais o nosso dano da copa-corpo belezinha? e aí? de duração flowzinha aqui adaptation tá? e coloquei esse saxon aqui, ó que dali pra se colocar no lugar dele? hum dá pra ser maduro e mais vida, né? também tá? e o que é legal, ó inimigos levantados explodirão ao serem eliminados então aqui também eu posso fazer o quê? empalar os inimigos, ó pum levantei os inimigos, certo? então se eu matar ele eles vão explodir também ali, ó tá? ó e... ó lá inimigos levantados explodirão ao serem eliminados e 10% da vida máxima desses inimigos serão ser transvers... não transverterão em dano colosivo em um raio de 4 metros legal, tá? e aí? porque o Vitality tem esse pai aqui eu coloquei uma forma umbra do nosso personagem show? e aí? lembrando, né? toda build é uma indicação que você pode fazer da maneira que você gostar show? geralmente quando eu tenho uma build eu tento me adaptar para não ficar colocando um monte de forma então eu ponho 5 formas 5 ou 6 formas se for preciso em alguma área em algum personagem e aí, meu se a ADE muda alguma coisa eu não ponho mais forma não eu vou sempre me adaptando com a coisa que eu tenho aqui isso eu acho que é legal do Warframe, né? dá pra se adaptar tá? então a gente vai testar essa partezinha aqui, ó com o tóxico beleza? a gente vai matar o cólito sem muita preocupação tá, gente? e ó, tô com 128 tá? aí tem um porém também se você quiser brincar você pode deixar o seu cachorrinho né? os nossos cavates eles têm aqui esse aqui tem a chance de dar uma bufada de crítico também tá? se você quiser usar o Adarza olha que legal eu não vou usar ele aqui não vai ficar muita apelação tá? o Adarza ele tem o que? aqui, ó ele tem um mod que vai aumentar ó o Adarza cavate garante um aumento, né? 60% de chance crítica rapaz, fica muito forte isso aqui fica forte tá? mas como me der é... tipo, eu gosto de ficar farmando eu uso opa eu uso o outro o outro cavate ó tá? tem três tipos de cavate tem um Zoreudo lá esse aqui eu não uso muito ele não mas eu uso mais o Smita porque ele pode estar bufando o dobro de recursos também tá? e aí tá aqui, ó sobrevivência bonitinho show? e aí vamos lá dar uma pancada no nosso acólito ah, eu tô vendo que eu tô usando uma skin, né? tá meio diferente eu tô usando uma skinzinha aqui como sempre a gente vai fazer o seguinte, ó eu vou deixar o jogo solo deixar aqui no percurso de aço tá? e vamos aqui pra Anne vamos lá Anne novamente lembrando, né? que hoje em dia nem seria tem... ó, quer ver aqui? uma coisa interessante ó, gente uma dica de builds aí se você quiser ficar vendo vem aqui no codex vamos aqui universo facções certo? lá os nossos inimigos são infestação sem afiliação orokin tá? o orokin são os inimigos que vão enfrentar você clicar num deles aqui, ó o que ele tá dizendo aqui, ó? o que que eles são mais vulneráveis? viral tá vendo aqui, ó? o viral eu daria mais dano lembrando que eu tô com corrosivo certo? então se eu montar uma build viral certo? vai ser muito mais fácil pra matar eles só que eles são resistentes a muita radiação tá? ó, muita resistência à radiação e assim vai, tá? ah, não que fuzileira pesada qual que é o dano que ela toma? ela toma muito dano viral e perfurante tá vendo aqui, ó? tá? resistente assim vai se você quiser entrar com a outra facção opa tem que ver aqui, ó? hum por aí, ó aqui, ó vamos pegar aqui um stalker namer ah, não esqueço deixa eu ver se eu tenho aqui infestação, tá? infestação o que que eles são mais o que que mais mata? é quase tudo, né? mais tudo bem ó fogo e corte, ó tendo fogo é muito fácil pra botar eles, tá vendo? ele não tem resistência ó, resistência não tem não tem resistência, não? ó, viral resistência viral tá vendo aqui, ó você vê aqui o que é interessante, né? esse inimigo aqui ele tem mais resistência a viral sendo que o outro personagem, né? que o outro inimigo eles são mais fracos né? você vê com cada filiação aqui, né? cada facção tem um tipo de dano beleza? no geral, assim uma build de corte com toxina também no geralzão, assim é legal explosão também fogo também é legal, tá? então vamos fazer aqui a semissãozinha de sobrevivência em Yane sozinho, tá? então fica 5 minutinhos antes de mais nada também queria convidar você pra participar das nossas lives, né? tem sorteio tem clã tem discord dá pra jogar junto eu tô vendo se eu tô fazendo live simultânea gente com o youtube tá? então a gente faz umas livesinhas simultâneas aí a partir das 18 horas segunda, quarta e sexta mais ou menos tá? hoje a gente é quarta hoje a gente faz uma livesinha no youtube também tá junto com o nosso tweet só com as nossas livesinhas aí a partir das 18 horas show? bom, lembrando, né? tô com a habilidade da Valkyrie então a gente vai eu vou ficar invisível aqui porque eu uso uma eu uso um mod da Parazon que me deixa invisível tá? ah, também é o seguinte ó a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó atenção vou ficar invisível, né? ó usa o 3, tá gente? ó a gente vai tomar visível calma ó aperto o 3, tá? o 3 vai tankar, ó vai tomar um monte de dano tá vendo? 2 mil, 3 mil, 4 mil, 30 mil também? ó 36 mil tanquei, tá? esse aro aqui vai tomar dano por mim aperto o 1 aqui lembra, né? vai poder dar um grausinho de sapo se eu tô tomando aí e vai, ó agora vou ver nossa cerâmica aqui, ó dá um ponto de x 6 x tá? ó lá 7 x tá? ó 8 x 9 x tá vendo? né? 4 10 5 tá quase um ponto de x já e aí você já começa a ter os danos vermelhos aqui, ó tá vendo? aperta o 2 da Valky vou atacar mais rápido ainda, tá? e vou deixar os inimigos mais lentos né? aí a bichinha bate, ó ó tá? ó ó e vai massacrar o bichinho tá? ó ó ó qualquer coisa aqui, ó se o bicho pegar pro seu lado aperta o 4 empala os inimigos e vai matando mais fácil ainda tá? aí, ó eu vou de novo tá? ó ó não tem muito segredo não pode apertar o botão de segurar eu gosto muito do ataque ó com o E apertado, tá? tem esse dano que ela faz aqui, ó não é não automático, ó ó eu confesso que eu ainda gosto mais que apertando o E sem parar tem que ser serviço, né? tá? e aí vai aí se você quiser usar o ataque pesado, ó usar o ataque pesado, zero combo tá? ó ó vamos lá de novo lá tem que ser um pouco inimigo aqui, né? se eu ver uma cólica aí você vai perceber que lembra, né? que aqui o dano mais eficiente seria viral mas tá bom ó apertando ele de novo ó o arrow, tá vendo? aqui, ó ó tá? ó o importante do Neza é você ficar sempre fica esperto com 3 quando 3 cair, né? terminar, você vai apertando o outro tá? vem aqui, ó ó também, você vai colocando com um ali, ó vai queimando um pouquinho o bicho, ó né? e também vai estar ó, um que é legal deixa eu apertar aqui o S que tá habilidade eu tenho ali um elemento de fogo tá vendo? ó lá ó lá dano de fogo vai queimando eles aos pouquinhos tá? vai infringindo aí muitos inimigos, né? você viu que ele que abate é um daninho vermelho, né? ó nossa, um pé aqui ó temos aqui deixa eu ver se tem um outro ó ver zímen, né? ó ah, muito legal de jogar tá? e agora vamos ver quando vem o Acólito, né? apertando de novo tá? vai vai você usou o 4 outro 4 empalou os inimigos ó sentado no dedo no bicho é legal usar o 4 sabe quando? quando vem a Acólito se não é quando eu vim invete o 4 empalou os inimigos foca no Acólito ó tem um, ó tem um doenzinho aqui ó aí ó eu vou empalou de novo ó ó olha lá 4 builds faz bem atenção naquele ciclo tá vendo? ó ó 4 se eu for parado ó 4 3 tá vendo ali? ó ó 3 2 ó tá? tá? e vai também a brilhada da Valkyrie deixou muito rápida né? ela tá aqui ficou muito rápida tá? tá? tá vendo o ECA perto 1 de novo acabou meu aro perto do 3 ó não esquece de ficar o 3 né? tá vendo o peixinho verde tá? tá aí um canto aí aqui ó ó tudo bem aqui tá? vamo se você montar uma buildzinha com bloodhush também é legal dá pra brincar também no meu caso não cabe ali tá? então dá pra você fazer uma outra build também da zaga pra ver o nosso curso ó viu? ó não pode aparecer não pode aparecer já pode ser aqui ó se deu mais chatinho ó pá 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 ó lá foi cadê ele? foi né? não, ele levantou ainda um pouquinho aqui empalou os inimigos tudo empaladinho bonitinho ó lá dois, um vem cair do outro lado ali se vê que é uma ótima build de controle também né? chega ali ó parada ali pode enfarar os bichos também se quiser já tá parecendo um acólito vou pegar pra mim vou pegar um zaúte aqui peraí meu inimigo vamo lá zaúte cadê o acólito vem tá por aí tá tentando ó viu? eu mal bati nele deu uma batidinha nele viu? como o bichinho vai embora porque o dano corrosivo rapaz rebenta aqui mesmo o dano corrosivo realmente rebenta ele tá? aí meu você fica aí é build pra você fazer uma hora entendeu? tá brincando uma horinha aqui de boa tá? faz aí sem se preocupar muito ah lembrando tem uma forma umbra disponível aí pra você pegar um tenxin tá? então você vem aí dá uma farmadinha meu dá pra você fazer várias builds ah tem a Torid também né? vamo ver a Torid aqui funcionando tá aí não dá tempo pra vocês verem né? Torid puxa eu emparei todos os bichos lá coitados dos bichinhos cadê meus amigos? vem cá só eu vou mostrar pra eles a Torid tá cadê eles? lá em cima? tá aqui ó Torid ó vamo lá dá um trocozinho aqui ó ó da Torid tá? ó 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 dá uns tirinhos aqui ó pra já opa tá o pé do 3 tô com a Torid tá ativado a Torid ó gente ó vou usar o ataque dela o Carnon ó Torid ó Torid olha só que é a Torid ó ó ó ó ela sai limpando o bicho ó ó é a Torid tá? Torid e o Carnon perto do 2 da Valkyria que é o bicho mais lento agora você tem também desvudeado eles ó empala eles e usa a Torid aí é sacanagem ó ó ó rápido quando acaba o Carnon dá uns tirinhos no bicho no peito do bicho ó dá uns tirinhos no peito do bicho eu tiro usa o Carnon deixa eu apertar aqui é o seguinte a Torid quando acabar o Carnon dela dá um tiro atira no meio do bicho tá? ela ativa muito rápido você dá um tiro com a Torid no meio do bicho ela com dois tirinhos já enche o Carnon no meu caso eu uso o pettoque pesado no click do mouse no scroll clico e ativa novamente e aí você atira ó vai acabar tá vendo ó a bolinha tem ali um neocinho tá vendo aqui tem uma uma milhinha cinza tá vendo e depois tem um azulzinho tá gastando tá vendo vai gastando gastou de novo ao aqui ó tá ó tá você pode montar outros vídeos também tá ó ó vai acabar vai acabar vai acabar acabou ó acabou tá vendo dá uns tiros aqui ó um dois dois tiros já encheu a Torid clico no mouse novamente ó vou empalhar o bicho começa assim e vai tá meu ótima arma aproveita que essa arma está disponível essa semana tá ali no em dúvidas no circuito de aço tá ó e aí você monta assim ó se for pra jogar contra esses inimigos o uso faz a versãozinha dela viral tá vamos pra estação e aí dá pra brincar de boa aqui ó deixa eu pegar esse aqui faz suporte esse faz meu você viu né o 3 do Neza vai deixar você bem tanque porque vai tankar o dano seu usa um aqui ó pra você tirar os status e vai embora o walkie o bicho mais lento perto de você tá essa aqui é a nossa buildzinha do Neza vai ser tranquilinho e a gente faz isso aqui só uma recapitulação no finalzinho com relação o que eu fiz antes da missão tá e aí eu tô pegando esse aço e aí eu troco né geralmente a cada dois meses o Ten Shin traz forma umbra show meu você viu que foi de boa né nenhuma preocupação e uma buildzinha bacana então você pode tá fazendo com outras armas também tá gente aí só questão de ser de gosto também tá beleza mas basicamente aqui vamos mostrar rapidinho o que a gente fez na jogatina lá o que eu fiz lá cadê né então essa buildzinha bom chegou lá na primeira coisa que eu fiz eu apertei o três tá vocês viram lá apertei o três pra que eu recebo um monte de dano né mas o que recebeu recebeu dano vai ser esse aro ele vai acumular o dano certo e fico protegido certo aí eu aperto dois né que vai deixar minha arma minha millezinha mais rápida pra atacar ó aumenta meu dano minha velocidade em 80% e com isso também deixa o bicho mais lento o 1 né faço esse caminho aqui que a gente vai cair mano dos inimigos não tem problema de status com ele e aí vira e mexe eu uso o que uso a 4 habilidade aqui pra ir para os inimigos isso só tá então foi o que realmente aumenta meu dano tá vamos voltar pra Torid como funciona a Toridzinha lá encarnão tá então a Toridz tá disponível no circuito beleza você tem que fazer o seguinte você tem que matar o boss de dúvida pra conseguir pegar as garras de patos é onde você precisa disso que você vai ter o seguinte como funciona a Toridz vamos lá lá em dúvida certo nem todo mundo sabe tá a Toridz normal ó vamos lá recapitulando Toridz normal né ficou interessado nessa arma né Toridz você vem no dojo do seu clã tá vai ter um laboratório lá que você vai ter a Toridz normal beleza pegou a Toridz normal você vai ter que fazer o que matar o boss de dúvida tá pra conseguir garras de patos beleza essa garras de patos você vai usar pra que essa garras de patos você vai ter que vir aqui ó opa em Zalimã você vem aqui em Zalimã tá fala com o cavaleiro tá vai ter um NPC cavaleiro é ele que vai transformar a sua arma Toridz normal em em Carnon mas desde que a Toridz Carnon esteja no circuito que tá essa semana beleza se essa semana aí vem daqui um mês ela vem acho que cada um no máximo a cada um mês e meio ela tá voltando é de uma rotação de armas tá vai disponível pra você aí beleza então essa arma aí é muito top espero que a ideia não mexa nela beleza e a daga cerâmica lembrando né então nossa daga cerâmica aqui ó ela tem o que ela tem como deixa eu tirar isso aqui fora né ela tem como dano base encarnada já 40 distância crítica beleza e aí você jogou com essa milizinha ali tóxico lembrando que o viral né se você quiser matar mais rápido os bichos ali ó aí eu aconselho você tirar essa daqui joga um viralzinho aqui ó tá porque os inimigos que eu tava jogando lá eles são muito mais vulneráveis ao viral show e aí você pode ficar brincando aqui e basicamente é isso aqui gente tá deixa o like no vídeo e qualquer coisinha aí só colar nossas lives eu tiro algumas dúvidas pra vocês até mais deixa o like no vídeo valeu tchau 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 tchau